PROBITO TAPIGA GAN GAN SQUASH SQUASH PUNKY Meca Freddy manta roda batch Me cunha negas nuta roda batch Se dá para dor ontadou pente fino Me cun niggas nuta é root batch To que sai, me tem que sei guferro Niggas que hoje a nasci me terro O flow ok mas de meu primeiro, muita puta frizz a moda sub zero Tem de BMW dentro minha garage, bobo niggas esse que tem coragem Minha nega se cata give a phone, esse teni corpo cheio de tatuagem Tem de top a ponto no terreno, o top é lab esse é meu siteno Já faz tempo que pega caderno, minha flow é quente e moca é bem de inferno Falaga rap pega chado, nega minha boss e boy canada Nega saco rock dentro de jornada, nega memo cross dentro de jogada, nega Co bem quanto a sonsa visa, subendo quanto a mita pisa Cês da pra dodo, mita acaba com a smoke, mora, cruza, meja diva Nara na me, escata nara na me Niggas tem ni ódio, niggas tem ni ódio Muti dessa reina me Pou pouco, pou pouco, pou pouco, pou pouco, pou pouco, yeah Fazi trap house dentro do quintal, caca tempo nem de pintal Tempo é pouco, se bucre, problema nega manda Bruno ba visital É certo e hoje apanha novo caro, espera to que mba equipal Gagoce que escusas de flá no flá, mas neche quem é que flá Dê minha lata pra mou, camba nos turo, produzo a fanou Bate a capira, começa a te inspira, e ques que duvida se curte minha flow Com esse rapa só te curte freestyle, e muito desse tem que pagar pra show E pra quem sou tu que nem caconcheno, sou burila che de chanta contou A me P, U, T, O, D, P, R, O, J, E, C, T, O Che o inveja, mami go, camba na buzona, jabu sabe nega me bem me so Fado no concheiro, tu rocou, nega quem que é bo Gang, 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 gang E-É-Æ-Æ-Æ-Æ-Æ-Æ N opportunista E-Æ-Æ-Æ Nordin pillowcase A Luta de dr grappling E não me